Olá, segundo ano, tudo bem com vocês? Hoje é quarta-feira, 9 de dezembro. Nossa aula de hoje é de ética. Iremos falar um pouco hoje sobre as diferenças e também sobre nossas vizinhanças. Vamos lá! Os vizinhos também formam uma comunidade. Eles moram na mesma rua ou no mesmo prédio. Nem sempre conhecemos os vizinhos, mas se nós encontrarmos com eles em outros lugares, logo os reconhecemos e sabemos que não são estranhos. Todos nós temos vizinhos e todos os vizinhos são diferentes um do outro. Então, para nós conhecermos nossos vizinhos, nós temos que conviver o dia a dia, no dia a dia, para podermos conhecer e também começar a perceber as diferenças, que ninguém é igual a ninguém. Então, daí vai surgir o respeito pelos vizinhos, não é? Ver quem é quem, conhecendo e respeitando todos os direitos, certo? Vamos lá! As idades são divididas em bairros. Você sabe qual é o bairro onde você mora? Quem sabe onde mora? Quando os moradores de uma rua são unidos, eles se comprometem a conversar, conversam de vez em quando, eles se respeitam e o espaço um do outro. Então, eles começam a respeitar o espaço um do outro. Isso sim é ser vizinho, certo? Por exemplo, estacionamento do carro na frente da sua casa e não do vizinho. Outro exemplo que se tem é sabe o quê? É respeitar o outro quando chega complementando, dando um bom dia, uma boa tarde. Tudo isso faz parte do direito e do respeito, certo? Para nós conhecermos as diferenças, tia Ana agora vai mostrar, vai falar para vocês uma história bem legal, sobre ninguém é igual a ninguém. Já pensou se todos fôssemos iguais? Acho que as pessoas teriam que andar com o nome escrito na testa, para não ser confundido com as outras. Então, se nós, todos nós, né, vizinhos, onde nós passamos, todos nós fôssemos iguais, nós não conseguimos saber quem era ninguém. Então, para isso, a gente teria que ter um apelido, né, ou um nome na testa. Mas vejam só que legal. Vou contar uma história bem legal agora. Moro em uma rua que não é grande nem pequena e tem gente de todo jeito. Então, todo mundo mora em uma rua. E nessa rua tem pessoas de todo jeito. Tem pessoas magras, tem pessoas altas, tem pessoas baixas, tem pessoas burdas, tem pessoas de todo jeito, de cor diferente. Então, olha só, vou dar continuidade, tá? Deixa eu soltar a Ana e ver aqui. Davi, ele mora em frente. É? Davi que mora em frente é ruivo e fica furioso quando chamam de cabeça de fogo. E ele é fogo mesmo, porque ele tem um cabelo cor de fogo, cor de laranja, bem cheguei. Então, ele é ruivo. Mas sabe o que é que as pessoas diziam com ele? Davi, cabeça de fogo, pode chamar assim com o amigo? Não, não é? Tem que ter o respeito. Vamos lá, vamos continuar. Paulinho, meu vizinho da esquerda, é gorducho. Alguns meninos vivem gritando para ele. Paulinho, baleia, saco de areia. Paulinho, baleia, saco de areia. Pode estar chamando isso com os amigos? Não pode. Tem que haver o respeito, porque ninguém é igual a ninguém. E existem as diferenças. Então, na rua onde vocês moram, com certeza tem pessoas que são todas diferentes de vocês. Então, não é por isso que vocês vão começar a botar apelido. Tem que saber respeitar, ok? Vamos lá. Moro em uma rua que não é grande nem pequena, mas tem gente de todo jeito. Eu sou magro, porque é assim que sou. Antes não gostava de ninguém, que ninguém mexesse comigo. Já tinha apelido de palito, vareta e de linguiça. Tá vendo? As pessoas colocaram o apelido dele de vareta, de linguiça e de palito. Pode ser isso só porque o bichinho era magrelo. Não pode. Porque existem as diferenças. E não podemos criar, não é apelido para ninguém. Nem inventar, nem aperrear, nem abusar, nem fazer nada com ninguém. Aprender a respeitar. Ok? Vamos lá. Vamos dar continuidade. Olha o que aconteceu agora. Joana. Joana era a vizinha da direita. E ela era negra. Sempre diz que queria ser branca. Ela era uma pessoa bem escurinha. E quando as pessoas são escuras, muita gente chama Ei, negra! Ei, negro! Gente, todo mundo tem sua cor. E sua cor tem que ser respeitada. A cor branca, a cor preta, a cor negra, né? Negras lindas, negros lindos. Tem que ser respeitado. Porque todos eles também são seres humanos. Também tem vida. Se ele está aqui conosco, porque ele também tem vida. Ele é um ser humano igual a gente. Então não é porque a gente é mais clarinho da cor que vai chamar o outro de negro. Porque ele é mais escuro. Não. Tem que saber respeitar isso também. Tá bom? Tem que saber lidar com a diferença do mundo, gente. Vamos lá. Olha só o que aconteceu. Amanda, assim como Augusto, também não saía para brincar. Seus pais, no entanto, não eram culpados. O fato era que Amanda, por ser afro-brasileira, achava-se diferente das outras crianças. E não se sentia bem. Principalmente porque já havia passado por algumas situações constrangedoras. Por esse motivo, por esse motivo, evitava ter muito contato com outras crianças. Por ela ser uma afro, né? Ela era negra. Ela não gostava de brincar com outras crianças. Porque ela achava que todas as crianças iam mangar dela. Iam perrear ela, abusar ela. E ela não gostava de ser apelidada. Porque muitas vezes as pessoas cometem bullying, não é? Muitas crianças, sem nem saber. Começa a perrear a outra, abusar a outra. Porque um amigo começou, puxou aquilo e o outro vai atrás. Então, gente, quando vocês verem qualquer criança negra, branco demais, muito magro, muito gordo, muito alto, muito baixo, não pode mangar, tá? Tem que respeitar o direito de cada um e respeitar com muito carinho, tá? Quando vocês chegarem numa praça para brincar, então vocês vão encontrar lá vários tipos de crianças. Então, lá vocês vão ver vários tipos de crianças. Então, quando vocês verem vários tipos de crianças, vocês vão observar que elas vão também ter as diferenças. Vai ter crianças que são bem gordonas. Vai ter crianças que não vão saber andar. Tá lá na cadeirinha de rodas. Vai ter também pessoas idosas, não é? Precisando de ajuda. E não é por isso que a gente vai sair mangando das pessoas, tá bom? Tem que aprender a respeitar. Deixa eu continuar aqui. É que em toda casa tem sempre alguém que quer ser diferente do que é. Por isso que acontecem essas coisas e não pode ser assim. Já pensou se nós todos fôssemos iguais? Achas que as pessoas não teriam que andar com o nome na testa, não é? Por quê? Porque os nomes são iguais. Então, por isso, minha gente, nós temos que respeitar, ok? Essas daí são as diferenças, tá bom? Vou dar continuidade agora aqui dos nossos vizinhos. Quando os moradores de uma rua são unidos, eles se cumprimentam, conversam e de vez em quando respeitam o espaço do outro. Como, por exemplo, evitando som alto, que incomoda o morador da casa ao lado. Assim, tudo é mais fácil. Agora, imagine as suas, as ruas de um bairro unidos. Eles formam a comunidade do bairro que tem lugar e para ser, para se unir. Geralmente, os líderes comunitários e secretários que ajudam numa reunião da comunidade são discutidos vários assuntos. Principalmente os problemas que estão prejudicando a harmonia do bairro. Então, se alguém começa a chicotear um vizinho, dizer que ele é feio, que ele é gordo, que ele estava fazendo barulho, que isso, aquilo, outro. Então, isso daí, ó, já é uma falta de respeito. Então, na nossa vizinhança, nós temos que respeitar uns aos outros. Certo, gente? Então, vamos lá. Por exemplo. Para se termos uma boa convivência com os vizinhos, nós devemos estacionar o carro na frente da garagem do vizinho. Não, não é? Temos que respeitar a garagem do outro. Porque se nós estacionarmos nosso carrinho na frente de uma garagem que já tem um carro que entra ali, você já está arrumando problema com o seu vizinho. E aí, ó, já está sendo o desrespeito, já está tendo diferenças aí, não é? Já está tendo desarmão, ó. Não está tendo uma... Como é que se chama, gente? Não está sendo legal. Não está se respeitando uns aos outros, tá bom? Aí, vocês devem ser gentil? Claro que sim, não é? Vocês devem ser gentil. Vocês devem colocar o lixo na calçada do vizinho. E aí? Está correto colocar um lixo na calçada do vizinho? Não. Porque lixo se coloca na sua própria calçada. Então, em um lixeiro maior para que, quando o caminhão passar, colete esse lixo, certo? Vamos lá. Cumprimentar. Bom dia, boa tarde ou boa noite? Sim. Porque aí já está tendo o respeito, não é? Já está tendo a educação. Ajudar quando preciso, também. Não colocar o som com volume alto, também. Quando nós colocamos um som bem alto, que incomoda o vizinho, aí já temos o quê? Uma falta de respeito com o outro, certo? Vamos lá. É importante falar baixo quando estamos perto de alguém? Por quê? O que é que vocês acham? Por que nós devemos falar baixo quando estamos perto de outra pessoa? Por que é que vocês acham disso? Porque nós não devemos falar alto demais quando tem outras pessoas ao nosso redor. Porque todo mundo tem o seu direito de falar, tem a sua hora também, não é? Então, se nós falarmos bem alto, bem alto está incomodando os nossos amigos ao lado. Então, é por isso que não pode. O que você pensa a respeito de quem fala alto ao celular? Que até os vizinhos ouvem a conversa. Ah, já pensou? O que é que vocês acham disso? Vocês acham que devemos falar bem alto no celular, até para o vizinho escutar nossa conversa no celular? Não há necessidade disso, ok? Cada um tem sua vida individual, cada um deve saber fazer as suas atividades em casa, não é? No seu devido lugar, normal. Então, para isso, gente. Por isso que existem, gente, as diferenças. Existe o respeito, os deveres, os direitos, tudo isso, para que se possamos ter uma convivência bem legal uns com os outros, tá bom? E aí é onde vai surgindo o respeito, as diferenças, a harmonia. Tudo isso faz parte do respeito, tá bom, meus amores? Vamos lá. O que você faria se um vizinho estacionasse na sua vaga de garagem no prédio? O que é que vocês iriam fazer? Se vocês já tivessem sua garagem lá no prédio, quando vocês chegassem para estacionar o seu carro, tivessem outro carro lá no seu lugar, vocês iriam fazer o quê? Pensa aí, tá bom? Tiana ia conversar. Vocês fariam o quê? Então, olha só. Então, existe também, não é? A liberdade. Então, vamos lá. Tiana vai ler um pouco aqui. O que é liberdade? Quem sabe o que é liberdade? Certo dia, na sala de aula, o professor perguntou o que era liberdade. O que é liberdade? Muitos não... Muitas mãos se ergueram para tentar responder a pergunta feita. Marcos disse, liberdade, com certeza é não dever satisfação a ninguém. Será que é? Vamos ver. Fazer o que quiser. O professor continuou a perguntar e esperar mais respostas. Luísa falou, para mim, liberdade é estar em paz de espírito. E as respostas foram, caminhando, nas mais variadas direções, até se esgotar. As opiniões, naquele momento, então, o professor explicou que liberdade era a capacidade que o ser humano tem de fazer escolhas. Então, olha só, liberdade, já está dizendo, ser livre para você fazer escolhas. Você escolhe o que quiser na sua vida, tanto de bom quanto de ruim. Então, assim, se você, olha só, você quer ser uma pessoa maravilhosa, então, você vai procurar ser essa pessoa maravilhosa. Mas, se você quiser ser uma pessoa ruim, então, o que é que vocês vão fazer? Fazer besteira. Então, por isso que existe a liberdade, tá bom? E daí vai surgindo o respeito, as diferenças. Então, se uma pessoa é boa, ela vai saber respeitar o outro com as suas diferenças. Se a pessoa é má, vai começar a fazer maldade com aquela outra pessoa, não é? Sem respeitar as diferenças um do outro. Vamos continuar. Como assim? Questionou Carlinhos. Isso mesmo, Carlinhos. Disse o professor e continuou. Todos nós temos sua capacidade. Escolher, mas veja bem. Todos nós temos nossa capacidade de escolha. Então, será que nós devemos escolher as coisas erradas ou as coisas certas? O que é que vocês acham? Lógico que são as certas, não é? Procurar sempre fazer o melhor. Vamos lá. Mas, veja bem. Toda escolha traz consigo uma consequência. Se eu escolho não estudar, não vou me dar bem na escola. Então, se o aluno chega, não liga para as atividades, não quer saber de estudar, não quer ir à escola, Então, o que é que vai acontecer lá na frente? Ele não vai ser um bom aluno. Ele não vai ter capacidade de crescer na vida. Porque não quis saber de estudar. Vai começar, sabe o quê? Quando crescer, empurrar aquelas carrocinhas, pegar papelão, latinha. Porque não se importou com os estudos. Então, vamos ver o que vai acontecer lá na frente. Vamos lá. Mas, veja bem. Toda escolha traz... Toda escolha traz consigo uma consequência. Se eu escolho não estudar, não vou me dar bem na escola. Se eu escolho não obedecer, vou sofrer as consequências. E se um adulto sem educação? E se ele for uma criança sem educação desde pequenininho? Os pais nem ligam para educar. Deixa eles fazerem o que quiserem. O que é que vai acontecer com essa criança? Ele não vai saber respeitar ninguém, não é? Onde ele chegar, ele vai achar que pode fazer tudo. E não é por aí. As pessoas têm que aprender a respeitar. Tá, certo? As pessoas têm que aprender a se educar desde criança. Vamos lá. Então, olha só o que vai acontecer. Se eu escolho fazer algo errado, com certeza vou ser penalizado até mesmo pela própria vida. O contrário também acontece. Se eu escolho fazer coisas boas, ter atitudes corretas, ser solidário e acolhedor, as pessoas com quem convivo, certamente terei consequências positivas. Se nós fizermos coisas boas nas nossas vidas, com certeza iremos ter coisas positivas. Porque nós iremos atrair coisas positivas para a gente, certo? Por isso que nós temos que respeitar. Se você não pode brigar, fica calado, não é? E procura ver um meio de se sair dessa situação. Mas não vai fazer a mesma coisa que aquela pessoa que está fazendo errado faz. É por isso que na vida, em sociedade, quando estamos juntos uns dos outros, temos que nos esforçar para fazer o bem. Respeitar as pessoas, preservar o meio ambiente, colaborar com todos. Isso se chama responsabilidade. Então, nisso, Mateus levantou e não... A mãe disse... Entendi, professor. Liberdade é saber escolher para melhor viver. Muito bem, Mateus. E todos, ó, aplaudiram o colega pela brilhante resposta, que serviu de exemplo para todos. Então, vocês já aprenderam, né? Sobre as diferenças e o respeito. Então, vamos ver agora uma atividade aqui que a Tiana escolheu para passar para vocês. Quando entendemos de fato o que é liberdade, temos presente de vida. Ou seja, a vida nos devolve coisas boas. Que coisas boas acontecem quando faço a escolha certa? O que é que vocês acham? O que é que acontece quando nós fazemos as escolhas corretas? Quem sabe? Quando nós fazemos a escolha correta, o que é que acontece? Pensa aí e responda, tá? Vamos lá. E agora? Vamos ver. O que é liberdade? Liberdade é não ajudar em casa? É escutar o colega com atenção? Ou é ter o direito de escolher? Quem sabe? Tiana acabou de falar sobre liberdade, sobre as diferenças. E a Tiana agora quer saber o que é liberdade. Liberdade é o quê? O direito de escolhas. Muito bem. O direito de escolhas. Então, vocês, ó, prestem atenção e vejam aí quais são os direitos de escolhas que vocês vão querer fazer quando crescer. E até agora mesmo já pode construir, não é? Um pensamento de escolha bem legal. Indo pelo caminho sempre. Vamos lá. Atitude de quem não sabe ser livre. Atitude de quem não sabe usar liberdade. Então, vê. Eu vou dar o número 1 para as pessoas que têm, que sabem ser livre. E o número 2, Tiana vai botar para quem sabe usar liberdade. Então, vejam aí, com o Tiana. Sou livre. Posso bagunçar toda a casa. Isso é uma atitude de quem não sabe ser livre? Ou é uma atitude de quem sabe usar liberdade? É uma atitude de quem não sabe ser livre? Muito bem. E agora? Sou livre. Mas não posso prejudicar ninguém. Essa atitude está correta? Está sim, não é? Porque aí ele está tendo uma atitude de escolha. De escolher. Então, aí, ó, vocês vão colocar... Ou melhor, uma atitude de liberdade. Certo? Desculpem. Sou livre, mas não preciso prejudicar ninguém. Então, aí, ó, ele é livre. Ele tem a sua liberdade. Mas ele não precisa prejudicar ninguém, porque ele é livre. Então, aí vai ser o número 2. Muito bem. Já sei escolher. E não vou à escola hoje. E aí? Essa daí é uma atitude de liberdade? Ou uma atitude de... De não saber ser livre? Quem sabe? Já sei escolher. E não vou à escola hoje. Ele está com a vida livre. Está escolhendo um caminho legal. E aí? O que vocês acham? Que é número 1 ou número 2? Número 1. Muito bem. Hoje não vou fazer nada da lição. E aí? O que vocês acham? Atitude de quem não sabe ser livre? Ou atitude de quem sabe ter liberdade? Isso aí é o número 1, não é? Ele não está sabendo ser livre. Cuido das minhas coisas. Sou muito responsável. Deixo tudo arrumado. Ó! Essa atitude aí é uma atitude de liberdade. Uma atitude que está indo pelo caminho. Certo! Então, isso daí é o número 2, não é? Muito bem. Vamos lá. Então, como vocês viram, o que é liberdade? Diana vai dizer mais uma vez. O que é liberdade? Liberdade é o quê? Ter o direito de escolher. Então, ser livre, não é? Ter liberdade é ter o direito de escolher. E aqui no outro, vocês viram o tipo de atitude que não sabe ser livre e o tipo de atitude que sabe usar a liberdade. Ok? Agora, vamos lá. O que é que vocês acham? O que é preciso para conquistar a liberdade? O que é que vocês acham? O que é necessário para se conquistar uma liberdade? Acho que Diana já sabe. Para vocês, o que é ser livre? O que é que nós devemos conquistar para ter uma liberdade? O que é que vocês acham? Vocês acham que deve ter medo? Não, não é? Ter medo não é legal. Ter medo não é ser livre assim. Não é ter uma boa liberdade. Então, ter medo não combina. Desrespeito? Também não. Então, nós não devemos ter de respeito para se ter, que diga, uma liberdade. Nós não devemos ter desrespeito. Mentir. Agir com mentiras? Isso é ter uma boa liberdade? Não. Não é legal. E ter autoconfiança? É ter uma boa liberdade? É ter uma boa liberdade. Ter uma autoconfiança, não é? Então, isso aí sim, é ter uma boa liberdade. Responsabilidade. Também é também? É o que? Ter liberdade. Muito bem. Respeito. Muito bem. E firmeza? Ok. Então, olha só. Autoconfiança, responsabilidade, respeito e firmeza. Essas daí são as conquistas da liberdade. Então, o que é liberdade? É o direito de escolher. Liberdade é o direito de escolher. Quais são? O que é preciso para conquistar a liberdade? Liberdade é o direito de escolher. E o que é preciso para conquistar uma boa liberdade? É ter o quê? Autoconfiança, responsabilidade, firmeza e respeito acima de tudo. Certo? Nós devemos ter respeito acima de tudo. Por isso que nós devemos respeitar as diferenças. Porque ninguém é igual a ninguém. Então, por isso, nós devemos respeitar nossas diferenças. Certo, meus amores? Então, ter medo, desrespeito e mentira não é legal. Tá bom? Para nós conquistarmos uma boa liberdade, nós devemos ter confiança, né? Uma autoconfiança, ter respeito, ter firmeza e ter responsabilidade. Ok? Então, não podem esquecer, tá bom? Eu agora vou ler para vocês o segredo das borboletas. Vamos lá. Quero todas para mim. Escuta bem essa leitura aqui. Ela é bem linda, tá bom? O segredo da borboleta. Quero todas para mim, dizia Nico, antes de sair de casa. Depois de colecionar moedas, pedras e figurinhas, Nico tinha se tornado um competente caçador de borboletas. Um dia, no caminho do bosque, se encontrou, ele encontra uma menina com uma perna balançando em cima de uma árvore. Ela contava papéis coloridos e depois jogava os pedacinhos pelo ar. Os pedacinhos e às vezes transparentes, às vezes brilhantes. Faziam tudo parecer mágica. Perguntou Nico. Está brincando de que? Então, essa menina cortava papelzinho coloridos e jogava no ar para sentir, ó. Vamos ver. Então, ela respondeu, não estou brincando. Estou fazendo borboletas. Ele respondeu, mas essas não são borboletas. Eu tenho no meu quarto as borboletas de verdade, disse Nico. Se está fechadas no seu quarto, então não são verdade, de verdade, disse convencida a menina. Minha mãe disse que borboleta brinca com o vento. Mudam de cor com a luz e escolhem em que flores elas querem pousar. Quando voltou para casa, não olhou para sua coleção de coloridíssimo. Inseto, insetos, que já só voava bichinhos. Quais seriam as borboletas verdadeiras? As borboletas faziam, sabe o quê? Olha só! Elas fixadas, as borboletas fixadas nos potes de vidros ou aquelas borboletas de papel. Então, ele perguntou, né? Se a borboleta que ela tinha era aquelas que já era fixada no vidro ou aquelas borboletas de papel. Vamos ver o que ela respondeu. O dia amanheceu chovendo, mas chovia uma chuva colorida de muitas texturas. E com um delicioso cheiro de liberdade, ela começou no quarto do Nico, mas foi seguindo os machos das meninas. E depois, ele foi seguindo os rastros da menina. E depois, seguiu para o mundo. Enquanto isso, duas crianças brincavam de fazer poesia. Descobriram que o quintal era o lugar para guardar borboletas. Então, eles ali descobriram, não é? No seu quintal, que ali eles poderiam guardar várias borboletas. E várias borboletas coloridas. Porque as borboletas, elas vivem livres. E por isso que existe a liberdade. E nós devemos ser como as borboletas, não é? Voar, voar e voar. Tá bom? Esse é o meu recado para vocês. Hoje, na nossa aulinha de ética. Então, nós devemos voar, voar, crescer, crescer, crescer. Igual as borboletas. Mas, fazendo coisas legais. Tá bom? Voar em direção correta. Crescer por um caminho correto. Tá bom? E não desviar o caminho. Porque, ó. Ser livre é ser feliz. Ó. Beijos. E até a próxima aula.